Olha meu lanche, se derrubar meu lanche Nossa senhora, por que toda essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! O tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Sou o tapinha! Poeira, 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 levantou poeira Alguém me ligou? Ligou sim hoje em dia Quem é criatura? Uma moça, é do consultório da doutora Carla, Clara, alguma coisa assim É Carla ou é Clara? Fui feita pra comer, boca foi feita pra comer A rua Cláudia, senta lá O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma boca e acaba tudo Eu não acredito que você comeu meu batom Porque é de comer Ele não é de comer É de passar Os invejantes vão achar que ela está comigo por causa de interesse Você está comigo por causa de quê, meu amor? Ah, meu amor, estou com você por causa da sua beleza Por causa do seu charme E que você é um gatão Eu pensei em ir no psiquiatra Porque a minha mente não está muito boa, não Mas por 150 reais a consulta Eu prefiro comprar um monte de litrão Encher a cara e continuar louca mesmo Você Gandhi Ele não é de estar no açúque Eu пятíssimo